Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo de PES 2020, beleza? Assistam aí, espero que vocês gostem. Transcrição e Legendas Pedro Negri Para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso. E o jogo já começou. Daqui a 90 minutos, meus amigos, vamos chegar à metade do caminho dessa competição. E lá vem o cruzamento. E é escanteio. Jogou na área. Está achando uma brecha. A marcação tem que ser forte desde lá. Bata a bomba. Fernando Braz. Bateu roupa nessa. Que beleza. A bola desviou, mas ele está batendo. Não perdou tempo para bater. Está aberto o placar. A vantagem está aos pés, mas não pode bobear. Tem muito jogo pela frente. O treinador foi muito criticado depois do resultado passado. Ele já não começou muito bem. Conseguiu piorar ainda mais a equipe. Aquele resultado é para você cornetar assim. Que fase. Ele nem encostou na bola e fez falta. Everton. Ele mandou a bola para frente. O time conseguiu o contra-ataque. René. A posição é boa. Ninguém se chocou. Mandou mal. Como o time está finalizando pouco, vai ver que por isso ele tentou lá de longe fazer alguma coisa. O time está finalizando pouco, vai ver que por isso ele tentou. O time está finalizando pouco. Entendeu? Entendeu? Meteu um bico nela. Lá para a frente. O campo termina o primeiro campo. Jogar mais círculos, mais objetivos, mais velocidade, não necessariamente mais pressa. Dá para mudar essa história para a equipe. A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. O Grêmio tem que colocar na cabeça, no corpo, na alma, no fígado, no pâncreas, sei lá o que, que ainda tem muito jogo pela frente. Só não pode botar mais ansiedade em campo. E daí é que não vai dar certo. Nenê. O Grêmio acabou de anunciar que o técnico vai assumir o comando da seleção também. Pode apostar que a briga entre... Não, tem mais ar. Aqui está ele, o goleiro. A batida. Conseguiu tirar a bola dali. Recebeu o passe. Vem a batida. Mais uma vez o goleirão salvou a pátria. Cobraram o escanteio curto demais. Para mim foi falta. O juiz também achou. Está marcada. Vai meter para o gol. Emendou. Ele tentou fazer tudo sozinho. Acabou perdendo a bola. Meteu o bico nela, o goleiro. A metida de bola à direita. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Chegou na marcação e recuperou a bola. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. Opa! Que beleza! Vem o passe. Acabou com a festa do ataque. Conduziu a bola em direção ao gol. Olhou e cortou essa bola. Olhou e cortou essa bola. É, ele chegou cometendo a falta. Juninho Capsaba. Everton. Ih, rapaz! Agora complicou para eles. O lança está parado. Marcado impedimento. O goleirão mandou lá para frente. Que farra do time, hein? Tentando de... Tentou o passe. Ele tem espaço para a jogada. Agora, ele procura o espaço. Depois cruza. O jogo não acabou ainda. A defesa tem que estar mais ligada. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Mandou lá para o ataque. Recebeu a bola. Deixou todo mundo para trás. Vem a batida. Está encerrada a batida. Hoje, realmente, não era o dia deles. É pensar no próximo jogo e mudar o panorama. Olá, pessoal. Estamos aqui, curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa. Muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas dos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. O estádio de São Januário, Casa do Vasco, é do tipo que pode virar um caldeirão quando a torcida comparece em massa. Olha, Mauro, não dá para deixar de comentar que esse time está numa piora, hein? Eu vou tentar achar as palavras mais amenas, não ser tão duro, não ser tão chato, cri-cri, corneta como eu sou. Mas, pô, você não ganha muito tempo, né, velho? Bom, você precisa fazer mais do que você tem feito, né? E eu não consigo achar nada possível para falar para você. Vamos tentar vencer, cara. Sei lá como é que você faz, já não está sabendo mesmo. Então vai para o jogo. Pode me xingar, mas tem mais gente te xingando. Eu sou só eu. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. O jogo hoje marca o começo da segunda metade da temporada. Procurou a batida. Bateu, gol! Grêmio 1x0. Tocou para o gol e correu para o abraço. Milton, quando a bola apareceu para ele na frente do gol, você não precisava nem esperar o chute. Já podia sair narrando o gol, viu? A defesa bobeou. Caio Monteiro. Andrei. Abriu ali pela direita. Caio Monteiro. Buscou o companheiro pelo alto. São esses lances em que eu me identifico com o jogador. O cara demorou demais para passar essa bola. Estragou tudo. Vem a batida! Defendeu! O homem é uma parede! Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Uma boa chance por ali. Agora emendou! Outra vez! Perderam a chance! Está pressionando, está criando boas oportunidades. O goleiro está bem próximo, está maduro, mas você sabe como é que é o futebol, né? Aquela coisa do que não faz toma, do que não faz leva. Tudo aquilo que você já sabe, mas parece que esse time não está querendo. O Vasco da Gama está abrindo bastante as jogadas pelas pontas. Pois é, eu já tinha até notado isso, mas qual seria o motivo? Hamilton, o técnico percebeu que por dentro está difícil. Abriu o jogo, não é? Está marcando bem e abriu o jogo tentando alguma coisa pelos lados. Foi bem no lance, fez o corte. Partiram da defesa para o ataque. Vem o passe. O goleirão mandou lá para frente. Final do primeiro tempo. O time está bem, está merecendo a vitória. A questão é saber se volta do mesmo jeito pelo segundo tempo. 1 a 0. Enganou a defesa. Meteu ali pela direita. Bola enfiada pelo meio da defesa. Mantou pelo alto. Chutão para frente. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Lançamento longo para o ataque. Não, jogou. Defesaça do goleiro. O goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. E ele chegou ali para tomar conta, hein? O Grêmio está tentando acertar as coisas depois de uma derrota. Ah! E o juiz marca a falta. Agora é a vez de Diego. A metida de bola. Henrique. Está bem ali, tomou a bola. Como diria o grande e modesto filósofo, só marca quem ataca. Mentira, nesse caso fui eu mesmo que falei isso. É, agora não dá para ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque para tentar ao menos um golzinho. Olha, Milton, eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado, mas agora lembrei que eu já falei, então não vou falar. Tá bom? Concordo contigo. Tentou o passe. Vem a batida. Gol! Um golaço! Um golaço que merece placa. E o time vai ampliando a vantagem. Que toque. Bastava esse toque. Depois dessa aí eu até ia embora. E melhor que isso vai ser difícil de fazer nesse jogo. O Vasco da Gama colocou o sangue novo em campo. O cara estava pregável. E eles conseguem ampliar a vantagem. Chegou na marcação e recuperou a bola. Olha o lançamento. E a defesa levou a melhor na jogada. Fim do jogo. Não importa se jogaram mal ou não. O que interessa são os...